Eu sou da flor Quando começou era só paixão Mas você mudou o meu coração E lá tem você pra me aquecer Pra me dar amor e me dar prazer Não escolhe horas Nem tempo e nem lugar Estou esperando por você É só você chegar Pra me dar amor Pra me dar calor Pra me dar prazer Quem me faz crescer Pra me dar amor Pra me dar calor Quem me faz viver Quem me faz crescer O nosso amor Pra me dar amor Mais uma vez, mais uma vez Segura, vem Quando começou Mas você E lá vem você Pra me dar amor Pra me dar amor Lido, lindo demais Não espalhe horas Nem tempo e nem lugar Estou esperando É só você chegar Pra me dar amor Pra me dar calor Pra me dar prazer Quem me faz crescer Pra me dar amor Pra me dar calor Quem me faz viver Quem me faz crescer Pra me dar amor Pra me dar calor Pra me dar prazer Quem me faz crescer Pra me dar amor Pra me dar calor Quem me faz viver Quem me faz crescer O nosso amor A sua A nossa Gosto de cheiro O nosso amor É de vocês Tô de cheiro 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 Tô de cheiro